incidência, prevalência, hospitalização, adesão ao tratamento e mortalidade por HIV AIDS. Para isso, utilizam uma das maiores bases de dados longitudinais existentes no mundo, a corte de 100 milhões de brasileiros, no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, SIDAX, da Fiocruz Bahia, que será entregada com as grandes bases de dados nacionais de monitoramento do HIV AIDS, eventualmente cedidas pelo Ministério da Saúde. Com base nesses dados e na Plataforma Brasileira de Projeções de Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da UFLA, estão sendo criados modelos matemáticos de projeções para avaliar o impacto de intervenções no controle do HIV AIDS até 2040. O projeto é liderado em uma parceria pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, em colaboração com o SIDAX, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, e com o Departamento de Política de Saúde, Gestão e de Ciências da Saúde Comunitária, da Fielding School of Public Health, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Os resultados deste estudo serão úteis não apenas para compreender melhor o fenômeno, mas, sobretudo, para os formuladores de políticas, visando a melhoria das estratégias específicas de prevenção e cuidado ao HIV AIDS, assim como nos programas de proteção social, que têm impacto sobre o controle dessa epidemia. Serão feitas análises retrospectivas, abrangendo o período de 2000 a 2018, com base na combinação de dados dos sistemas de informação e monitoramento em HIV AIDS, com dados da corte de 100 milhões de brasileiros. Os resultados permitirão a projeção de cenários futuros, incluindo a previsão de impactos dessas políticas. Dessa forma, servirão de referência, tanto para o Brasil, quanto para outros países do mundo. Iniciado em abril de 2020, esse estudo tem a duração prevista de 60 meses, conta com o financiamento dos Institutos Nacionais de Alergia e Doenças Infecciosas, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, e se encontra sob gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Bahia. A nossa sessão de hoje conta com importantes representações institucionais. Quero desde já agradecer muito a presença do professor Paulo Miguez, vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, da doutora Nísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Estamos aguardando o diretor do Departamento do Ministério da Saúde, o doutor Gerson Fernando Mendes Pereira, mas já temos a presença, queremos também agradecer desde já, do doutor professor Ron Ruckmeyer, diretor da Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Temos também a presença do doutor professor Antônio Fernando Queiroz, diretor da FAPEX. Passaremos a palavra, então, a esses nossos convidados, começando inicialmente pelo nosso vice-reitor, professor Paulo Miguez. Por favor, respeito. Obrigado, Luiz Eugênio, meu colega, amigo, obrigado pelo convite, obrigado a você, a querida Inês Dourado, colegas. Eu queria iniciar saudando os colegas da mesa. Professora Nísia, quero saudá-la com imensa alegria, a alegria de quem ontem foi vacinado com a segunda dose da Oxford. Então, lhe trago a alegria de um vacinado, mas lhe trago a saudação, seguramente, de milhões de brasileiros que têm na Fiocruz e em outras instituições da linha de frente do combate à Covid, a certeza de que venceremos pela ciência. Então, em meu nome, um vacinado de segunda dose, que certamente, sem procuração escrita, mas não tenho dúvida de que represento aqui a expectativa de milhões de compatriotas que depositam na Fiocruz, no Butantan, na ciência, na universidade pública, a saída para esse problema tão grave com o qual nos debatemos. Quero saudar também a presença do diretor da Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, o professor Ron Brookmeyer. Obrigado, professor. Eu creio que está sendo traduzido pela sua presença. É um prazer muito grande tê-lo nessa parceria. Saudar o meu querido amigo Antônio Fernando, recém-recuperado do enfrentamento como doente da Covid. Que bom tê-lo de volta, Antônio Fernando, muito bom tê-lo de volta. Quero fazer uma saudação muito especial à equipe de pesquisadores, aqui representada pelo coordenador-geral, professor David Racela, pelos meus queridos colegas, a professora Inês Dourado, que coordena o projeto no Brasil, o professor Luiz Eugênio, que é o vice-coordenador do projeto, a professora Maria Yuri Ischiara, da Fiocruz Bahia, que coordena o projeto pela Fiocruz, pelo SIDACS, e o professor James Massinco, coordenador do projeto da Universidade da Califórnia. Meus colegas, certamente um dos momentos de muita alegria ao longo de quase oito anos de gestão, para o professor João, de quem trago um abraço amigo e fraterno para todos vocês, tem sido a presença em vários momentos em que a universidade, as suas várias unidades, os seus institutos, nas suas escolas e faculdades, realizam eventos como esse, para apresentar resultados de pesquisa, para lançar novas pesquisas, para lançar livros, para, enfim, dar a conhecer aquilo que produz. É sempre um momento de imensa alegria, porque percebemos na ponta a energia dessa casa e a realização do seu compromisso maior, que é a vida do povo brasileiro, a vida da nossa sociedade, tentando enfrentar os seus grandes desafios. Eu diria, todavia, que esta alegria que costuma nos acompanhar sempre que convidados e sempre que presentes nas inaugurações, nos lançamentos, essa alegria hoje tem um sabor que baianos conhecem muito bem. Chama-se alegria guerreira, porque é uma alegria que nos empurra à resistência, é uma alegria que nos coloca diante de um grande desafio. E, num momento como esse, o lançamento deste trabalho, do início desse estudo, é realmente digno de vários registros. Primeiro, porque, mais uma vez, o ISC se associando com instituições como a Fiocruz, como a Universidade da Califórnia, mostra a qualidade, a competência da nossa casa na produção de conhecimentos que são fundamentais lá na ponta para a solução de problemas no campo da saúde. Mas dois registros em especial, para além da própria realização do estudo, eu gostaria de fazer. A primeira, porque o estudo, que, embora dedicado à área da saúde, tem uma compreensão alargada do que é a saúde. Sabe que a questão da saúde não para nas escolas exclusivamente dedicadas à medicina, à enfermagem, à odontologia, à farmácia. Sabe que saúde é uma questão complexa, multidisciplinar. E por que eu quero destacar isso? Por que eu quero destacar o fato de que o enfrentamento, mais um bom enfrentamento que se fará da epidemia do HIV-AIDS, será agora na tentativa de compreender determinantes de ordem social, questões de ordem econômica por conta da transferência de renda e questões direcionadas diretamente com a área de saúde, como a atenção primária, a atenção primeira que se faz no campo da saúde. Digo isso, faço esse registro, porque é um momento em que, desgraçadamente, as universidades no Brasil vêm sofrendo dois tipos, aliás, vários ataques. Um deles é contra as humanidades, como se fosse possível enfrentar tecnologias, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias, sem compreender que toda tecnologia é uma sociotecnologia, na tentativa de imaginar que é possível enfrentar um problema no campo da saúde sem recorrer às ciências sociais, a filosofia, a economia, a esta infinidade de conhecimentos que este amplo e belo campo das humanidades ao qual eu pertenço é capaz de produzir e emprestar para a solução de problemas complexos. Então, esse é o primeiro registro. O segundo também tem um certo caráter de obviedade. É, mais uma vez, que instituições como a Fiocruz, instituições como a Universidade Federal da Bahia, e aqui me permitam, os colegas de fora, instituições públicas, portanto, respondem da melhor maneira às agressões que têm sido vítimas. Os funcionários públicos, as instituições, os seus métodos de trabalho, as suas condições de trabalho. São ataques os mais diversos. Nós responderemos com a produção de conhecimento. Nós responderemos com o enfrentamento dos desafios. Esta casa, chamada Universidade Pública, casas como a Fiocruz, não se curvarão ao negacionismo, não se curvarão aos atos de autoritarismo que, por vetura, tentem nos atacar. Estamos vivos e, como diria Ana Bahia, se mexendo, e se mexendo na direção correta do enfrentamento dos grandes desafios. Tem sido assim ao longo do tempo. Nunca tivemos tempo bom. Foi sempre preciso acordar e provar a importância desta casa, chamada Universidade Pública. De cada um de nós, professores, pesquisadores, técnicos, estudantes, todo dia é preciso mostrar a que viemos. É preciso mostrar e confirmar que, sem nós, sem a casa chamada Universidade Pública, não há futuro, não há emancipação, não há sociedade brasileira que se livre da desigualdade, que se livre da ausência de compreensão da importância da vida e da democracia para nós. Salve a Universidade Pública. Parabéns aos colegas com essa pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Liguez, pela sua presença, pelas suas palavras. Queria convidar agora a professora Anísia Trindade Lima, eminente presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Por favor. Muito obrigada, Luiz Eugênio. Eu quero inicialmente saudar a todos os colegas desta mesa de abertura. A você, Luiz Eugênio de Sousa, do nosso Estudo de Saúde Coletiva da URBA, vice-coordenador do projeto. Elujando muito a iniciativa, vou falar brevemente, na perspectiva da Fiocruz, sobre a importância do que celebramos hoje. Quero cumprimentar o professor Paulo Liguez, uma alegria saber que tomou a segunda dose da vacina, que nós, com muito esforço e com muito compromisso, estamos produzindo aqui na Fiocruz. vou fazer, vou externar algo muito pessoal. Eu estou muito feliz hoje porque meu filho mais velho, ele está com 40 anos, é profissional da educação, então, como profissional da educação, ele pôde ser vacinado hoje. Foi vacinado com a Pfizer e falou para a moça que atendeu. Eu gostaria de ser vacinado com a vacina da Fiocruz. Então, assim, eu estou realmente feliz com isso, esperando agora que o segundo em breve possa ser vacinado. Quero também saudar aqui ao Dr. Gerson Mendes Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas, infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. Muito importante sua presença aqui conosco e toda a tradição dessa área do Ministério da Saúde, com um destaque para o que foi o programa de AIDS, HIV, mas sem dúvida nenhuma, tendo na sua presença esse apoio tão importante do Dr. Gerson. Também saudar ao professor Ron Brookmeyer, diretor da Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia. É, para nós, fundamental essa parceria, agradecendo também o apoio do MENIA-REIT, mas a parceria acadêmica com a Universidade, principalmente pela tradição da Escola de Saúde Pública. Aproveito para saudar também, Inês Doura, coordenadora do projeto do Brasil. É muito bom ter aqui essa nossa parceria, reafirmo de novo entre o Instituto de Saúde Coletiva e o CIDACS da UFBA. Saulo também James Massim, o coordenador do projeto nos Estados Unidos. Maria Yuri Istiara, do CIDACS, da Fiocruz da Bahia, pesquisadora líder do projeto pelo CIDACS. E David Razella, que é o investigador principal, vai fazer a coordenação geral e que vai lhes expor aqui sobre projetos e estratégias de pesquisa. Só de fazer... Também não quero deixar de cumprimentar ao professor Antônio Fernando da FAPESG, importantíssimo, por tudo que o vice-reitor Pedro Miguel já colocou aqui, da importância das instituições, e aqui me refiro às instituições do Brasil, mas também às instituições dos Estados Unidos, da América do Norte, nessas respostas a desafios tão importantes. Nós que estamos vivendo esses duros tempos, os Estados Unidos já com uma situação melhor, felizmente, nós no Brasil com uma situação tão difícil de pandemia, devemos olhar também, em perspectiva histórica, para os ensinamentos que vêm do trabalho em torno de HIV e de AIDS. Foi exatamente a emergência dessa epidemia que permitiu uma revisão crítica com relação ao que se acreditava uma transição epidemiológica linear, diminuindo-se a importância das doenças infecciosas transmissíveis. E o que a HIV e a AIDS que todo mundo mostram foi a necessidade de uma revisão desse tipo de crença tão comum, com otimismo sanitário, como dizemos, da segunda metade do século XX. Foi o que motivou estudos importantíssimos, apoiados pela Iberente. Lembro aqui do papel do livro do professor Lebebert, sobre a persistência das doenças infecciosas, de grupos de estudo em todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, tão importantes, e sempre associando o saber da academia com as políticas públicas. É uma associação virtuosa entre a universidade e a gestão pública, particularmente o programa de AIDS que eu já mencionei. Então, por essa razão, hoje que temos aqui essa associação entre as instituições que eu já mencionei para discutir o impacto dos determinantes sociais, transferência de renda e atenção primária à saúde no HIV e AIDS, nós podemos pensar, a partir também da ciência de dados, que o CIDACS aqui representa, como ter novos elementos de aprofundamento, de pesquisa sobre este importante problema de saúde pública. E aqui me refiro a estudos recentes que mostram também que entre jovens, especialmente a pesquisa da professora Sérvia Lanneman, que mostrou um crescimento no Brasil entre jovens, sobretudo do sexo masculino, com relação à incidência de HIV. Então, eu creio que todo esse quadro nos fala da importância deste projeto, que, além de tudo, nos traz uma abordagem inovadora ao integrar as perspectivas da saúde pública, da ciência de dados, olhando de uma maneira mais aprofundada para o tema dos determinantes sociais. Portanto, a Fiocruz se sente muito honrada de participar dessa iniciativa e mais do que a participação institucional que aqui represento, quero reforçar o compromisso da Fiocruz com essa agenda de pesquisa e com esse trabalho conjunto com a Universidade Federal da Bahia, com a Universidade da Califórnia, com vistas a promover essa discussão que aprofunde o conhecimento da pesquisa e as suas contribuições para a política pública, particularmente no que diz respeito à abordagem de HIV e AIDS. Um grande abraço, sucesso para esse projeto e a Fiocruz estará comprometida integralmente com o apoio à sua realização. Obrigada. Muito obrigado, presidente Nízia, pela sua presença, pelas suas palavras. Queria só lembrar que há um canal de línguas e de intérprete, então, quem precisar tocar o inglês ou o português, estamos transmitindo nas duas línguas. Quero agora convidar, agradecer, desde já a presença, convidar o doutor Gerson Pereira, diretor do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, que tem sido um parceiro de primeira hora desse projeto. Todo o nosso reconhecimento, nosso agradecimento. Faço então a palavra ao doutor Gerson, por favor. Eu queria desejar boa tarde a todos, em primeiro cumprimentar o professor Luiz Eugênio, a professora Nízia, o doutor Paulo Miguez, e dizer assim, da importância da gente estar participando, esse departamento está participando. Eu só vou me apresentar rapidamente, doutor Paulo, eu sou médico, eu sou doutor em epidemiologia, e sou servidor público desse ministério há aproximadamente 37 anos, né? Eu sempre brinco que eu estava na sala de parto do SUS e na sala de parto da AIDS, do programa de AIDS, porque naquela época, né, os primeiros casos de AIDS, eles foram notificados por dermatologistas, e eu sou dermatologista, né? Aqueles sarcomas de capos, né? E assim, é muito interessante, né, porque assim, e eu sempre fui um trabalhador da área de epidemiologia, e me vi colocado nesse cargo de diretor desse departamento, né? E que a gente juntou nesse departamento, várias doenças, né, de condições crônicas, como a ranceníase, que é a mais negligenciada das doenças, e aí eu agradeço muito a Fiocruz pelo trabalho que a gente está tendo, no sentido de que a gente possa ter testes de diagnóstico para ranceníase, a tuberculose, né, que é uma doença também importante, né? A ranceníase, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de ranceníase, a gente tem todas as infecções sexualmente transmissíveis, e aí a gente destaca a sífilis, e o HIV e AIDS. Eu me lembro, né, e aí eu falo para a minha amiga Inês, que me convidou para essa mesa, né, que eu, como estudante, eu vi os primeiros casos de AIDS que tinham a sobrevida de cinco meses, né? E hoje, né, na minha tese de doutorado, eu vejo que a sobrevida de um paciente de AIDS, ele passa a ter uma sobrevida igual a sobrevida de todo mundo desde que tome o seu medicamento. Eu sou do tempo que, naquela época, o diagnóstico de ranceníase, o diagnóstico de AIDS, o teste de AIDS, demorava um mês para a gente ter o resultado, né? E hoje a gente tem esse resultado em aproximadamente 10, 15 minutos. Então, a gente tem uma evolução importante da AIDS no mundo e no Brasil em especial, e a gente tem um programa importante nesse ano, nesses anos, nessa pandemia, e a gente conseguiu manter, né, o estoque de medicamentos imunobiológicos e testes para AIDS, o que não fez com que a gente tivesse solução de continuidade no tratamento do doente. Mas eu acho que na hora que a gente trabalha, né, e eu sou chefe desse departamento, que são doenças que têm determinantes sociais importantes, né, ranceníase, com estígima de discriminação, todas as doenças ligadas à pobreza. E a gente sabe, né, que a gente tem uma pauta da saúde, que interessa à saúde, mas elas, às vezes, não estão na saúde, né? Elas estão em outras articulações interministeriais. Para isso, a gente tem trabalhado muito, e agora mesmo a gente vai fazer uma parceria importante com o Ministério da Cidadania, né, de modo que a gente possa discutir nos estados com o SUS, com o SUAS, né, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que já têm uma qualidade de vida ruim, um determinante social importante para essas doenças e que pioraram nessa pandemia, né? Outra articulação que a gente está fazendo também importante é com o Ministério da Justiça, né? Com o Departamento Penitenciário, a gente tem muitos doentes, né, privados de liberdade, que precisam de uma ação importante. Da mesma forma com o Ministério da Mulher, essas doenças que a gente tem, elas têm um estigma de discriminação importante, né? A população é LGBTQI+, ou doente de ranciníase, que é aquela doença secular, né, que era um castigo de vida. Então, a gente está fazendo parceria muito importante para ver com o que a gente possa, né, dessas doenças que a gente tem, que elas têm determinantes sociais importantes para o seu desenvolvimento e no seu curso, né, para que a gente possa cada vez mais minorar a vida dessas pessoas, né? A gente observa, por exemplo, nessa pandemia, eu sempre digo, viu, doutor Paulo, que todo lado ruim a gente tem que tirar o lado bom, né? Eu acho que nessa pandemia tem essa coisa importante, a gente está conseguindo fazer uma reunião dessa grande, né, através de um webinar, né, que a gente pode juntar pessoas importantes, atuantes na área de saúde, num clique, né, num computador, e a gente pode fazer isso sempre, né? Na AIDS, a gente fez muito isso, a gente tentou, agora nessa fase dessa pandemia, a gente aumentar o tempo, né, que a gente prescreve os medicamentos para três, quatro meses, trabalhar essa questão da telemedicina, então, assim, o que a gente precisa é, nesta pandemia, né, eu acho que a gente não pode deixar de verificar, né, que essa pandemia teve um impacto importante em todas as doenças, principalmente com relação às doenças crônicas, a não ser que a gente olhe o dado, né, eu sempre brinco, eu falo para a Inícia aqui, que em 40 anos de AIDS, a gente teve menos mortos em 40 anos do que a gente teve de COVID em um ano, isso é um dado alarmante, importante, né, que a gente tem que verificar isso, né, mas eu acho que a gente precisa, basicamente, é ser criativo, né, não só na articulação que a gente tem que ter com esses pacientes, com a rede pública de saúde, e a gente tem que trabalhar trabalhar nessas grandes parcerias que a gente pode fazer, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu queria, Inês, você sabe que eu sou seu fã, né, de muito tempo, né, e dizer assim, da importância, e você sabe que você tem todo o apoio desse ministério, desse departamento, sempre teve, né, muito obrigado a vocês, e boa apresentação. Obrigado, Dr. Gerson Fernando, sua apresentação, suas palavras. Agora, convido ao professor Ron Brookmeyer, diretor da Filden School of Health da Universidade da California e Los Angeles. Please, professor Brookmeyer, the floor is yours. Great. Thank you very much. I can just feel the energy and the warmth right away for this study and for the enthusiasm. And I am really honored to be here today and participate in the launch of this really important public health study. You know, let me begin by thanking and acknowledging our esteemed partners and colleagues here from and for their remarks from the University of Bahia, Oswaldo Cruz Foundation and the Ministry of Health. I am delighted to be here alongside you. This study, DSAIDS, the social determinants of HIV AIDS, is truly a partnership and UCLA is committed to this study and we are really fortunate to be with you and working with you as partners. You know, important and impactful research is based on authentic partnerships, partnerships that are based on equity and mutual respect and a key to public health studies is that and it is building on working together, willing to learn from each other and from these kinds of global collaborations come important advances in public health. Public health has never been more important to our global community with the COVID-19 pandemic and HIV AIDS and many of the other public health problems that are with us and what I know for certain is that our responses to these public health challenges are going to be stronger when we all work together through collaborations and through equitable partnerships. You know, the knowledge that comes from this study are going to have important lessons for our entire global community. I want to extend a very special thank you to the extraordinary collaborators and researchers who came together to design this study. You know, these researchers competed successfully for funding in a very highly competitive environment and that says a lot about the quality of the proposed research and the quality of the researchers. It says a lot about their qualifications. Collaborators from the Institute of Collective Health of the Federal University of Bajia. Collaborators from the Oswaldo Cruz Foundation and its Center for Data Integration and Health C-Docs. Both the Institute of Collective Health and C-Docs are global centers of excellence known for their research, particularly in the area of infectious disease epidemiology and public health practice. Together with the investigators from UCLA we have an excellent team that will ensure the success of the study. Why is this study so important in Brazil and so important and timely? Well, HIV-AIDS is a major public health problem. Brazil has a large population of HIV infected individuals and rates are high especially high in key and vulnerable populations and while significant progress has been made in Brazil and elsewhere throughout the world to stabilize the epidemic changing economic and social circumstances pose new challenges for people living with HIV-AIDS and we need to better understand the social determinants that affect HIV-AIDS incidents antiretroviral adherence and mortality we need to design and implement effective interventions to reduce the HIV-AIDS pandemic and this study in Brazil will accomplish these goals there I want to just point out a few unique strengths to this study and why it's so special first it links large data sets together linking data makes them so much more powerful than any individual data set by itself linked data sets will allow us to look at a range of outcomes on social determinants and the excellent work that has been going on in Brazil to integrate large volumes of data by researchers from the University of Bahia and C-Docs is critically important and impactful second thing about this study is that it will be evaluating the impact of specific interventions such as conditional cash transfer interventions that can have a big impact on the HIV trajectory and on people living with HIV and third what makes this study so unique and special is it will be using cutting edge technologies models and micro simulations to evaluate the future burden of HIV AIDS in Brazil and the impact of different socioeconomic policies and this study is going to show how linked data sets together with simulations and modeling can inform public health policy and the practice for HIV AIDS I have to say I have to say well as the dean I am also a biostatistician and a modeler and I myself am delighted to be participating collaborating and contributing to this study as I can ultimately the results from this study will inform national efforts about how to maintain progress and to decrease the burden of HIV AIDS this study will provide invaluable information about the social determinants of health to Brazil and also to our global community so let me close by thanking again all the collaborators who have come together to launch this landmark study which I am confident will be successful and have a lasting global positive impact on addressing HIV AIDS in the world thank you very thank you professor Brook Mayer it is a great contact with the collaboration from the University of Califórnia I want to thank you to all the representatives that have here institutions without which this project would exist or not could be developed I want to pass to the second part do nosso evento de lançamento do estudo DSL, que é a apresentação do projeto mais especificamente. Então, vamos começar com a coordenadora do projeto, a professora Inês Dourado, reconhecida especialista na climática da AIS, da epidemiologia da AIS, das políticas, o doutor Gerson Fernando já destacou isso, vai então dividir com o professor James Massimco, um amigo do Brasil, professor agora na Universidade da Califórnia em Los Angeles, e com a professora doutora Maria Yuri Chiara, que é pesquisadora líder no SIDAX, nesse projeto que nós estamos desenvolvendo nessa tripla parceria. Então, queria convidar a professora Inês, por favor, para iniciar a apresentação do projeto. Obrigada, Eugênio, boa tarde aos colegas, às colegas, e queria agradecer muito todas as palavras que afirmaram a importância dessa parceria, as palavras carinhosas. Gerson, contar com todo o apoio do Ministério da Saúde, do departamento que você hoje coordena, é fundamental para esse projeto. Obrigado pelo seu carinho. E vou começar, então, a apresentar, como meu colega Eugênio falou, o projeto, as relações mais de cooperação. Deixa eu ver aqui, fazer o share screen. vocês estão vendo a tela? Muito bem, muito bem. Não está no modo apresentação, talvez. Ah, sim, claro. Perfeito. Então, eu gostaria de começar também dizendo dessa minha satisfação da UCLA estar conosco nessa parceria e a vez de pensar o projeto junto com o professor James, porque eu sou uma alumni da UCLA. Eu dizia isso ao professor Ron Brookmeyer e meu tempo como estudante de doutorado na UCLA foi fundamental para forjar a minha trajetória de pesquisadora e pesquisadora na área de HIV AIDS, porque a UCLA é um centro importantíssimo nos Estados Unidos nessa área. E, claro, as parcerias que nós temos no Brasil, e é o foco da minha fala de hoje. Mas inicio dizendo da importância dessa chamada do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e que foi uma chamada que, em português, o uso de Big Data para o controle do HIV. Então, essa chamada descreve o que se esperava dela, das propostas, na verdade, o que se esperava das propostas, em promover pesquisas pesquisas inovadoras, usando os procedimentos de Big Data Science, para compreender a complexidade e a interseção de fatores individuais e contextuais, desculpem, acho que tem um erro ali, um title, que colocam as pessoas em risco de HIV e que influenciam o curso do cuidado e o tratamento. Então, essa nossa proposta, como o Daivad vai ter a oportunidade de descrever, se encaixa dentro do que a chamada descrevia naquele momento. Já sabemos que existem medidas bastante efetivas no tratamento e prevenção do HIV. No entanto, sem o enfrentamento das desigualdades e melhor compreensão dos determinantes sociais, essas ferramentas não são suficientes e não serão suficientes para, finalmente, o controle efetivo dessa epidemia. A própria atual diretora do Programa de AIDS das Nações Unidas, a Winnie Baniema, ela diz, num documento recente, que as desigualdades mantêm a epidemia e que precisamos urgentemente enfrentar essas desigualdades se queremos chegar ao fim da epidemia de AIDS, como é uma meta que a Unaids indicou para 2030, o fim do HIV-AIDS como ameaça à saúde pública. Então, as ferramentas existem, mas sem enfrentamento das diversas situações de desigualdades, não vamos conseguir atingir essa meta. E a situação piorou com o impacto da pandemia de covid-19, na ocorrência de novas infecções e no aprofundamento das desigualdades, seja no Brasil, seja em várias outras regiões do mundo. No ano 2009, os Estados Unidos anunciaram uma meta bastante ambiciosa do EHE, End the HIV Epidemic, do governo, a iniciativa do governo americano. E, mais recentemente, uma série de papers, de artigos que saíram no Lancet. Alguns pesquisadores americanos já indicam que os fatores estruturais, incluindo a pobreza, o racismo, a segregação, os desafios e as barreiras em acessar os cuidados e os serviços de saúde, aumentam ainda mais as desigualdades e as questões em relação a essa epidemia, no sentido dos indicadores de incidência e de prevalência, e nos Estados Unidos, principalmente em alguns grupos populacionais, como os homens que fazem sexo com homens negros no sul dos Estados Unidos. Então, tem também esse aspecto das desigualdades em vários lugares do mundo, incluindo os Estados Unidos. E eu trago um pouco aqui esse modelo ecológico social do Stephen Burrell, só para chamar atenção de que isso tem sido muito discutido em vários artigos, sobre a importância dos fatores sociais e estruturais e estruturais que mantêm a epidemia. Aqui a gente trabalha muito com o modelo das desigualdades sociais, que dialoga com esse modelo, que traz aí os diferentes níveis, o David vai falar um pouco sobre isso, que adapta do Dow Green Whitehead e então tem esses diferentes modelos que usamos para explicar então os diversos níveis de desigualdade e como eles impactam a questão do risco de HIV e a manutenção. o SIDACS, da Fiocruz, a FAPEX, que na presença do professor Antônio Fernando, a UCLA e, claro, a presença aqui do Ministério da Saúde, do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Isso, essas parcerias levam a uma boa governança desse projeto. Saúde pública, saúde coletiva, ela é feita dessas parcerias. Para entender problemas tão complexos em saúde, essas parcerias são fundamentais e as diferentes áreas do conhecimento. Então, compartilhamento de experiência, o alinhamento de ações em cursos para informar as políticas públicas e pesquisa, pensamos a pesquisa como um processo de mediação coletiva com a participação, então, de diversos atores de diversas áreas. Então, esse é um grupo de pesquisa que coordena a pesquisa aqui no Brasil. Então, tem aqui a foto de todo mundo que está presente nessa reunião e chamar a atenção das nossas áreas de conhecimento que agregamos a essa pesquisa. A epidemiologia, a área de HIV, AIDS, os determinantes sociais, políticas de saúde, sistemas e serviços de saúde, modelagem matemática e análise de custo-afetividade. E, por fim, agradecer a toda essa equipe. Nós listamos amplamente os diversos parceiros. Eu não tenho tempo de indicar o nome, quer dizer, não chamar o nome de cada um. Eu espero que todos estejam aqui. Mas temos, então, como eu falei, os pesquisadores de diversas áreas. Temos os pós-doutorados, doutorandos, os doutorandos, os mestrandos, seja do Brasil, seja da UCLA, a área de comunicação e disseminação, tanto da UFBA quanto do CIDACS Fiel Cruz, toda a área de gestão e produção de dados do CIDACS, o apoio tão importante da FAPEX, da coordenação de convênios e contratos da nossa universidade e todo o apoio administrativo. Ressaltar aqui conosco, doutor Gerson, a presença do pesquisador Ronaldo de Almeida Coelho, membro aí da sua equipe do Ministério, que está conosco. E é essencial a participação dele no sentido do trabalho com as bases de dados que foram cedidas, então, pelo Ministério nessa colaboração. Então, tem sido muito importante aí contar com o DCCI, com essa ligação, doutor Gerson, entre essa pesquisa e diretamente aí com vocês. Só alguns momentos, nós fazemos reuniões semanais, então, de discussão de vários temas importantes para essa pesquisa. Vocês estão vendo aqui os nossos pós-doutorandos, professores e pesquisadores aqui, que a cada quarta-feira nós nos reunimos. Então, eu gostaria, então, nesse momento, eu já finalizei a minha fala, de convidar o professor James Massimco para iniciar, então, a sua apresentação. Por favor, professor James. Muito obrigado, professora Inês. É um grande prazer estar aqui, virtualmente, com todos de vocês. Faz muito tempo que trabalho no Brasil, mas quase 20 anos agora. E cada vez volto para o Brasil, porque tem pesquisadores, tem ativistas, tem colegas tão brilhantes, realmente brilhantes, que cada vez encontramos mais uma nova área de investigação, uma nova área de aplicação de programas, de políticas. e, para mim, inspira bastante o meu trabalho, que faço também aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu queria falar um pouquinho agora é mais sobre o tipo de parceria que queremos desenvolver com este projeto. Vou compartilhar minha tela. Então, começo com uma citação, né, do site do UCLA. Eu, faz mais ou menos sete anos que estou aqui no UCLA, e, para mim, foi muito interessante ver uma universidade pública nos Estados Unidos. Porque a estrutura, os valores... Eu sou o James, desculpe. A tela não está bem compartilhada. Não sei se poderia tentar novamente. Só um minutinho. Tenho que... Então, perdi tudo. Nossa. Então, só um minutinho. Vou tentar de novo. Não? Não. Desculpem. Estava completamente pronto, mas agora... Não tem problema. Agora, conseguem ver? Está perfeito agora. Muito obrigado. Tá, tá. Bom, como eu dizia, a perspectiva de uma universidade pública foi tão importante, porque eu aprendi tanto das universidades públicas do Brasil. E a sua integração com o sistema de serviços de saúde pública e também com a parte da gestão. Então, sempre havia um vínculo forte entre o que os pesquisadores fazem e também o governo que teve, né, que tem o poder de implementar os resultados dessas pesquisas. E isso é mais ou menos a orientação da nossa universidade de Califórnia. Por que essa parceria é tão importante? Bom, para mim, acho que essa colaboração representa uma mudança, porque por muito tempo, muitas das pesquisas feitas no sul global, né, como no Brasil, em outros lugares, não tiveram a mesma visibilidade e não receberam o mesmo apoio que as mesmas pesquisas conduzidas no norte global. E é claro que pandemias como HIV, como COVID, como outros, nos ensinaram que precisamos trabalhar juntos e além das disciplinas e além das fronteiras. E essa colaboração tem que ser feita com base na confiança e no respeito mútuo. E acho que esse projeto vai concretizar parcerias que já tivemos e elaborar novas. E por isso estou tão interessado e tão feliz de fazer parte do projeto. Também o Brasil fez grandes avanços na resposta à epidemia de AIDS. E isso é importantíssimo, que vamos ao Brasil para aprender das suas experiências, das tecnologias, das políticas públicas, das coisas que vocês já fizeram e continuam fazendo. Então, esse projeto para nós oferece uma oportunidade de não apenas aprender muito mais sobre o que vocês estão fazendo agora, mas também de contribuir para os avanços futuros, né? A epidemia se evolui e também as nossas respostas também têm que evoluir. Na minha ponto de vista, eu acho que as lições também aprendidas dessa pesquisa podem ser úteis não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar. Sobretudo nos Estados Unidos, onde a HIV e a AIDS é impulsionada pela pobreza, preconceito e exclusão. Finalmente, como eu disse, é um grande privilégio trabalhar ao lado de pesquisadores brasileiros tão inovadores. Faz tempo que conversávamos sobre como podemos fazer mais um projeto, como podemos colaborar, como podemos criar uma rede de colaboração maior do que um a um. E acho que com esse projeto conseguimos. O que se trata essa parceria? Do ponto de vista da UCLA, nosso papel é mais ou menos transferência de tecnologias, do jeito que podemos. Queremos também alavancar das experiências internacionais. Então, temos experiências no controle e prevenção de HIV e AIDS fora do Brasil, em África e também em outros países da América Latina, também nos Estados Unidos. Queremos também apoiar no desenvolvimento de alguns dos modelos matemáticos, com a ajuda de Ron, Brookmeyer e outros integrantes da equipe. Queremos fortalecer esses laços entre as instituições. Para oferecer oportunidades de treinamento dos alunos e intercâmbio de professores e pesquisadores. Pensamos nesse projeto também como um tipo de laboratório para inventar, criar novas áreas de investigação, novos projetos e novas parcerias. E, finalmente, acho tão importante poder difundir os resultados para diversas comunidades, não apenas dentro do Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outros países. Só para apresentar a nossa equipe, já conheceram o Ron Brookmeyer, da bioestatística. O importante aqui é que representamos quatro dos cinco departamentos da nossa escola. Bioestatística, temos a Pamina Gorbach, de epidemiologia. Eu venho da ciência de saúde coletiva. Temos a professora Corina Mucharó, do Departamento de Administração Pública, Política e Saúde. E temos um doutorando brasileiro, Brian Seixas, que também faz parte do mesmo projeto. E a nossa área, cada um de nós tem uma outra área de expertise. E o interessante, e o desafio desse projeto também é a parte mais interessante, para mim, é que ninguém domina todas as áreas. Nós temos que aprender um de outro. E, para mim, isso faz o projeto mais interessante e espero que os frutos sejam de maior impacto. Bom, com isto, vou parar de compartilhar a tela e vou passar para Maria Yuri Ichahara. Não te ouvimos, Yuri. Não te ouvimos. Ok, estava mudo. Então, primeiro, gostaria de saudar a todos, a todas e a todes. E saudar o professor, o vice-reitor Paulo Miguez, o professor e diretor do DCCI, Gerson Fernandes, o Ron Brookney, em especial a presidente da Fiocruz, a Inísia Trindade. Dizer da nossa alegria de tê-la aqui nesse lançamento do projeto. E a todos os pesquisadores e parceiros que aqui estão, Inês, Luiz Eugênio, James Macinto e David Razella e os demais pesquisadores aqui presentes. E colocar a importante oportunidade de constituirmos essas parcerias, tanto entre a Ufiba, consolidando essa parceria entre a Ufiba e Fiocruz, especialmente o SIDACS e Ufiba, Instituto de Saúde Coletiva, e também a parceria com a Universidade da Califórnia, trazendo uma oportunidade de internacionalização do SIDACS com outras instituições que já vínhamos trabalhando, como a Universidade de Glasgow, a London School of Hygiene and Tropical Medicine e outras universidades. Esta também é uma oportunidade extremamente importante de consolidar o SIDACS, que é o Centro de Integração de Dados, com um Centro de Ciências de Dados, como o Inísia pontuou, trabalhando no campo das ciências de dados na integração de grande volume de dados, de big data, para fazer análises de determinantes sociais e avaliação de impacto e políticas de saúde. Então, nesse contexto, eu gostaria de apresentar como seria a nossa parceria, a parceria do SIDACS e Fio Cruz Bahia, compartilhando com vocês a experiência que nós acumulamos no uso de dados administrativos para pesquisa e avaliação em saúde, utilizando grande volume de dados e constituindo essa integração desses dados administrativos em uma corte de 100 milhões de brasileiros. Não está passando. Então, só para contextualizar, como o Inês já colocou, esse projeto vem para, inclusive, trabalhar com grande volume de dados, dito big data. Nas últimas décadas, nós trabalhamos, nós vimos crescer a quantidade de dados, não só dados da mídia, na internet, mas também dados administrativos e, em especial, dados em saúde. Isso tem trazido uma grande oportunidade na produção de conhecimentos, colocando, no entanto, vários desafios tecnológicos e de análise nessa conformação do campo da ciência de dados, porém, surgindo novas oportunidades para os estudos epidemiológicos. No Brasil, nós temos um grande volume de dados administrativos que têm sido gerados rotineiramente pelos órgãos públicos e nós podemos, então, ter vários desses dados disponibilizados por seus proprietários para trabalharmos com essa integração constituindo essa corte de 100 milhões de brasileiros. Esses dados administrativos, eles trazem vários benefícios no seu uso. Embora exista uma série de questionamentos sobre a qualidade, sobre a acurácia, sobre a mudança de dados longitudinais ao longo do tempo, o que nós temos é que essas informações, elas são extremamente preciosas, porque muitas das vezes elas não estão disponíveis nas pesquisas oficiais. Eles são dados para todo o conjunto da população, no caso da população brasileira. Ele tem dados para períodos continuados e que a gente pode fazer um acompanhamento longitudinal e, portanto, ele possibilita, o uso desses dados administrativos possibilita uma economia de custos na pesquisa. No Brasil, tradicionalmente, vinha-se trabalhando com dados administrativos, principalmente de forma agregada, com os chamados estudos ecológicos, para análise de impacto de avaliação de programas de políticas sociais. Alguns estudos, eu só trouxe três aqui, avaliaram o impacto do programa de transferência condicional de renda, o programa Bolsa Família, por exemplo, na incidência de tuberculose, na mortalidade infantil, nas hospitalizações e nas taxas de homicídio, mostrando que realmente já havia uma tradição no uso desses dados utilizados para avaliação de impacto. E o grande avanço que nós poderíamos ter neste momento é exatamente usar esses dados administrativos individualizados, integrados na construção de cortes epidemiológicas e ter, portanto, um avanço na análise de determinantes sociais e na avaliação de políticas. Com essa perspectiva, é que foi criado o SIDAX em 2016 para processar e vincular grande volume de dados administrativos que vão resultar em conjuntos de dados prontos para responder a problemas científicos de saúde. Todos esses dados que eu comentei, dados administrativos, tanto de saúde quanto de programas sociais, eles estão disponíveis em vários locais, em várias fontes, e o SIDAX, portanto, recebe esses dados, processa, vincula em uma plataforma de dados constituída por uma curadoria de dados com um núcleo de produção de dados e estabelecendo um procedimento de acesso controlado, operando toda essa plataforma em um ambiente com recurso computacional de alto desempenho que possibilita a análise desses dados e a integração desses dados e seguindo os procedimentos éticos de segurança e privacidade da informação. Qual é a vantagem de se ter essa plataforma de dados integrados, usando dados administrativos? É que isso vai promover uma produção científica rápida, sob custos mais baixos, vai potencializar o impacto de intervenções em saúde, focalizando políticas sociais públicas e melhorando as condições de vida da população brasileira e possibilita também estabelecer uma ampla rede de pesquisa colaborativa, como nós estamos aqui tendo essa oportunidade de constituir e potencializar essa análise com esse acesso a essas bases de dados por essa rede colaborativa. Eu gostaria de chamar a atenção, então, a essa grande oportunidade de trabalhar com esse Big Data e com essa abordagem longitudinal, constituindo as coortes epidemiológicas com os dados administrativos, o que vai permitir esse monitoramento temporal de resultados, a identificação de mudança na exposição, fatores de risco, fatores de confusão ao longo do tempo, avaliação da ocorrência de eventos raros, avaliação da associação entre exposição e doença, análise de subpopulações, pelo fato de termos um grande número de dados, a diminuição da perda de participantes ao longo do tempo e a oportunidade de avaliar políticas e programas. A corte de 100 milhões, ela foi constituída a partir do Cadastro Único para Programas do Governo Federal, que foi criado em 2004 pelo governo Lula. Ele é o único banco de dados nacional para determinar e monitorar a elegibilidade para programas sociais, incluindo a transferência de renda, com o objetivo de reduzir a pobreza. ele é uma base única com dados com mais de 50% da população brasileira com renda per capita menor de meio salário mínimo ou renda familiar com menos de três salários mínimos. E ele possibilita fazer o linkage com os beneficiários dos programas sociais através de um número comum de identificação social, que é o NIS. Então, a partir desse Cadastro Único, é possível eleger vários indivíduos dentro dos critérios e requisitos de cada programa para uma grande quantidade de programas de proteção social que estão disponíveis no governo federal, a exemplo do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Cisternas, entre outros. E como fazemos, então, esse linkage entre essa grande população que vem do Cadastro Único, desses registros de indivíduos e famílias do Cadastro Único para Programas de Governo Federal, com as demais bases de dados, como as bases de dados de programas sociais e as bases de dados de saúde. Então, o linkage determinístico é feito através do número de identificação social para vincular os indivíduos da linha de base da coorte aos beneficiários dos programas sociais. E um procedimento de indexação, ele é feito usando o SIDAC-CRL, que é um algoritmo utilizando essa técnica de indexação para vincular todas as bases de saúde, como nascimentos, mortes, doenças infecciosas, dados nutricionais, à população da linha de base da coorte 100 milhões, por meio de alguns atributos comuns, como nome, nome da mãe, sexo, município de residência e dados de nascimento. Essa técnica de linkage, o SIDAC-CRL, está disponível nessa publicação que todos podem consultar. Então, após toda essa estratégia de linkage, a gente obtém, na corte de 100 milhões de brasileiros, uma população que veio do Cadastro Único de 2018, de 2018, é um único registro, o primeiro registro que foi encontrado nesse Cadastro Único, então é uma população de famílias de baixa renda, potencialmente elegíveis para programas de proteção social, atualmente, nesse período, nós estamos com em torno de mais de 131 milhões de brasileiros nesta coorte que nós vimos construindo. E, como eu comentei, todas as bases de programas sociais, como Minha Casa de Saúde, Minha Casa Minha Vida, Cisternas, Programa Bolsa Família e Condicionalidades, eles vêm, eles se agregam, são vinculados à população de base da coorte através do número de identificação social. E as demais bases de saúde, hospitalizações, mortalidade, sistema de acompanhamento nutricional, nascidos vivos e todas as doenças de notificação compulsória, são ligados através do SIDAC-CRL. A partir desta, de todos esses linkages realizados, então, são extraídos os datasets anonimizados, para responder às questões científicas. Então, cada grupo de pesquisa ou cada pesquisador apresenta o seu plano de dados, o seu projeto, o seu plano de dados e o seu parecer ético, dizendo, olha, eu quero pesquisar, eu tenho esta pergunta, eu preciso dessas informações, e, então, essas informações, elas são retiradas dessa coorte de 100 milhões, de 100 milhões de brasileiros, e são, portanto, disponibilizadas no ambiente de análise para os pesquisadores. Neste projeto, nós vamos utilizar uma extração dessa coorte de 100 milhões de brasileiros, que, basicamente, é esta população de famílias de baixa renda, elegíveis para programas sociais, que está em torno de mais de 131 milhões, linkadas ao Bolsa Família, aos casos de notificação compulsória do HIV AIDS, ao Ciclom Cicel, que são os registros de acompanhamentos laboratoriais, ao registro de hospitalização e ao registro de óbitos. Para cada questão, que seja que precisa ser respondida, como os determinantes sociais ou avaliação de impacto, é extraído, portanto, uma base de dados para a análise. Então, atualmente, nós temos vários estudos realizados, nós já temos várias provas de conceito em relação ao uso da corte de 100 milhões de brasileiros, analisando tanto os efeitos determinantes sociais como a avaliação do impacto de políticas, utilizando tanto o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, como Cisterna, e a gente avalia esse impacto, essa determinação social, esse impacto das políticas no crescimento, estado nutricional de gestantes e crianças, na prematuridade e baixo peso ao nascer, nas doenças infecciosas, como tuberculose, rancenia, agora com HIV AIDS, na sífilis gestacional e congênita, na zika, dengue e chikungunya, na mortalidade materna e na mortalidade menores de 5 anos, em doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, no câncer, na violência como homicídio e na multimorbidade da doença mental e suicídio. Mais de 30 projetos estão sendo conduzidos, utilizando os dados da coorte de 100 milhões de brasileiros. Além disso, nós estamos fazendo uma parceria com a chamada do Grande Challenge Exploration, que é uma parceria entre a Fundação Bimelinda Gates, o Ministério da Saúde, o CNPq e as CONFAPs, na área de ciências de dados, para trabalhar com grandes bases de dados e desenvolvendo tecnologias e métodos de análise na ciência de dados para trazer evidências científicas para melhorar a saúde dos brasileiros e os programas e políticas de saúde. Então, nós temos em torno de 5 projetos que vêm utilizando também a corte de 100 milhões de brasileiros. Então, por fim, eu queria dizer que essa coorte é um legado não só para a sociedade, mas principalmente para a comunidade científica, que vai deixar para todos uma coorte com 100 milhões de indivíduos, atualmente mais de 181 milhões, que podem ser acompanhados por um longo período de tempo, que contém dados socioeconômicos, demográficos, de saúde, processados e analisados no SIDACS, com uma interface pública, que pode ser um poderoso recurso de pesquisa para todos. Então, eu gostaria, então, agora de passar a palavra para a apresentação do projeto ao pesquisador e investigador principal, David Razella, professor visitante também do Instituto de Saúde Coletiva da UFMA. Antes do professor David Razella falar, eu queria só destacar a importância, a participação, na verdade, quem ouve reunir todas essas instituições juntos, quem teve a liderança na apresentação do projeto junto ao AMAED, e que tem sido até aqui, que será a força motriz desse projeto, para o nosso colégio, é peço do Instituto de Saúde Coletiva da UFMA, professor de pediatura, mas também pesquisador do SIDACS. Quero registrar a importância do David Razella, que já é uma liderança internacional na área da pesquisa, da modelagem, e vai, então, nos brindar agora com a apresentação da estratégia metodológica. Por favor, obrigado, David. Você está mudo, não é? Ok. Está ouvindo? Sim. Agora sim. Ok. Muito obrigado, mas, como eu falava James, esse projeto assim completo, assim abrangente, que foi claramente, tive algumas pessoas que tiveram que juntar os pedaços, mas foi absolutamente uma construção conjunta. Eu vou apresentar aqui, em poucos minutos, a construção geral do projeto, a ideia geral do projeto. Não precisa entrar nos detalhes, porque vocês vão ver, o projeto é incrivelmente complexo, de alguma forma, e tenta ser muito abrangente. Tenta ser muito abrangente. Me desculpe também pelo sotaque, mesmo morando 12 anos no Brasil, não consegui eliminar totalmente. Agora, deixa eu ver se consigo. Então, o projeto, já sou o título do projeto complexo, é longo. Impacto nos determinantes sociais, transferência de renda, atenção primária à saúde, no HIVA, abordagem retrospectiva e prospectiva, com base no acordo de 100 milhões de brasileiros. Uma geral introdução, mais ou menos, fala de coisas que todo mundo sabe, tiveram um avanço importante, na resposta à epidemia da HIV AIDS desde 1980. Muitos desafios persistem, sobretudo em países de média e baixa renda. O Brasil é reconhecido para ter tido uma resposta efetiva à epidemia, mas as taxas de incidência, hospitalização e mortalidade varam significativamente entre áreas geográficas e grupos populacionais. e a nossa ideia é por que tem essa variação. Essas variações podem estar também associadas a marcantes desigualdades sociais do país. Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, é um dos países mais desigualdades do mundo. E poderiam, segundo a nossa ideia, a hipótese, ser mitigadas para programas de proteção social e de saúde. O objetivo geral do projeto é avaliar o impacto dos determinantes sociais da transferência de renda e da atenção primária e da saúde na morbidade e mortalidade por HIV AIDS através de estudo retrospectivo e projeções futuras. Então, vamos utilizar dois grandes recursos que existiam já e era importante juntar. De um lado, a corte de 100 milhões de brasileiros que, brilhantemente, a professora Yuri mostrou e explicou. E, do outro, a plataforma brasileira de projeção de saúde que está sendo desenvolvida no Instituto de Saúde Coletiva e da qual vou discutir um pouco mais na frente. Atrás da ideia do projeto, tem claramente um modelo teórico de como alguns determinantes sociais representam fatores de risco para a incidência e mortalidade da HIV AIDS. E como os condicionamentos que é o programa de transferência de renda com a Bolsa Família pode mitigar. O efeito desse o programa de atenção primária à saúde pode interferir em algumas educações, por exemplo, conhecimento e educação sexual, por exemplo, ou na aproximar o sistema de saúde em termos de diagnosi e de tratamento. Então, influir as duas grandes políticas brasileiras pode agir seja na incidência, seja no diagnóstico, na compliance, no tratamento, na desaude do tratamento, que na mortalidade. mas isso claramente foi possível graças à colaboração claramente com o departamento de doença de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis, que generosamente nos apoiou, o pesquisador Ronaldo, que foi citado, o pesquisador Ronaldo nos está ajudando muito para entender esses bancos extremamente complexos. São bancos relacionados se na ciclone C-Cell. São dados longitudinais de diagnóstico, tratamento e morbidade de todos os casos detectados de HIV-AIDS no Brasil desde o começo. Mais de 1,4 milhões de casos. E esse incrível banco de data extremamente complexo foi integrado, está sendo integrado com a corte de 100 milhões de brasileiros, que foi explicado, que já é rica em si de incríveis informações e também com base longitudinais demográficas socioeconômicas de saúde de todos os municípios brasileiros. Por quê? Porque, de um lado, nós queremos claramente ver o efeito, estudar os efeitos nas populações mais vulneráveis, mas também a exigência de modelagem matemática, nós precisamos estudar esses efeitos em toda a população brasileira. Então, utilizamos o banco de dados que foram criados no Instituto de Saúde Coletiva da UFPA também por isso. Temos claramente um grupo extremamente forte, liderador para a professora Inês, com grande expertise na epidemia da HIV AIDS no Brasil, que nos apoiou desde o começo, obviamente, integrante do projeto desde o começo, e vou elencar, agora listar os três objetivos principais do projeto. O primeiro objetivo é avaliar o efeito de determinantes sociais na incidência, prevalência, adesão tratamento, hospitalização, letalidade e mortalidade da HIV AIDS no Brasil. Como vocês veem, tem muitos, muitos aspectos, não é só a incidência, não é só hospitalização, a riqueza desses bancos de dados vai permitir estudar o impacto de todas essas intervenções nas várias etapas da cadeia causada dos eventos que podem, em algum caso, infelizmente, chegar a óbito. O que são as determinações da saúde? Simplesmente são condições em quais as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem e envelhecem. Mas, do ponto de vista prático, são renda, educação, desemprego, habitação, amenidade básica, entre outras. São um aspecto, como falava o vice-reditor da UFBA, que muitas vezes na nossa pesquisa não é, na pesquisa epidemiológica, não é muito considerada. Mas, tem que dizer que uma acessão a isso, pelo que eu aprendi no Brasil, é o Instituto de Saúde Coletiva e o CIDAX. São duas instituições que fizeram do estudo dos determinantes sociais de saúde algo fundante desde o começo. Então, os grupos, os pesquisadores, as instituições participantes desse projeto já trabalharam muito nisso. Por exemplo, tive uma Organização Mundial da Saúde, a Unidade de Determinantes Sociais, que comissionou um trabalho ao Instituto de Saúde Coletiva para fazer um acesso, uma avaliação dos indicadores que podiam ser utilizados como proxy, como aproximações dos determinantes sociais da saúde para haver a redução da desigualdade no Brasil. Anos atrás, também publicamos um artigo mostrando como a desigualdade de renda podia ter, a redução da desigualdade de renda que teve no Brasil no período pré-crise de 2015, teve um grande efeito na redução da expectativa de vida, na melhoria da expectativa de vida. E o SIDACS recentemente publicou um interessante artigo mostrando como os determinantes sociais tinham efeito na detecção da ansenias. A metodologia do primeiro objetivo vai ser baseada em uma análise hierarquizada utilizando regressões multivariadas de polsão. Então, vamos utilizar vários indicadores sociais agrupados em três blocos. um mais distais, mais relacionado a fatores geográficos, variáveis intermediárias relacionadas à exposição socioeconômica e variáveis mais proximais, mais ligadas a condições de moradia. O segundo objetivo vai ser avaliar o impacto das intervenções, em particular o programa de Bolsa Família e a estratégia de surgir de família, sempre na incidência, prevalência, desautratamento, hospitalizações, letalidade e mortalidade para aqueles reais. não somente vamos analisar no conjunto total da população, mas a riqueza de ter um banco de dados assim grandes é para estudar o efeito e estratificar as análises em diferentes subpopulações e também estudar o impacto das intervenções de forma individual, mas também de forma sinérgica, que é um aspecto muito importante, sobretudo nesses fenômenos. não vou falar muito do programa Bolsa Família, é criado em 2004, um dos maiores programas de transferência de renda condicional no mundo, atualmente está atendendo 14,6 milhões de famílias, vários estudos e temos que falar com humildade, eu acho também que muitos deles foram desenvolvidos pelos pesquisadores e instituições participando desse projeto mostrando seu impacto na mortalidade na criança, mortalidade materna e por várias doenças relacionadas à pobreza. Então, um artigo que foi provavelmente o primeiro que saí, feito do grupo do ISC, foi esse artigo mostrando o impacto da Bolsa Família na mortalidade em criança. Partendo desse artigo começaram vários outros, uma linha de pesquisa sobre esse efeito e um dos mais recentes é isso, muito interessante, que mostra o efeito a longo termo do Bolsa Família na mortalidade materna. O que significa? Nesse artigo estamos mostrando como crianças e adolescentes expostas ao Bolsa Família na juventude, claramente mulheres, morrem menos de parto mais tarde na vida adulta. Então, um efeito de longo termo do Bolsa Família. Tem outros estudos já que no passado mostraram o efeito na tuberculose e tem, eu aqui trouxe só quatro, mas na verdade eu acho que são dezenas, nem contei, mas dezenas efeitas para os pesquisadores que estão participando desse estudo na maioria. É um estudo muito interessante publicado com a parceria da CIDACS, o Instituto de Saúde Coletiva, também mostrou o efeito do Bolsa Família na aderência ao tratamento pela cieníase, muito recentemente. A estratégia de saúde e família criada em 94, ela também é uma das maiores programas de atenção primária de saúde ao mundo. A vantagem de trabalhar com dados brasileiros é que, dada a dimensão do país, as intervenções públicas que foram implementadas são entre as maiores que existem no mundo, sobretudo em países de baixa e média renda, cobrindo mais de 60% da população brasileira. Ainda, de novo, vários estudos, muitos desenvolvidos pelos pesquisadores e instituições participantes desse projeto, mostraram o impacto na mortalidade infantil, mortalidade prenatura, cardiovascular e hospitalizações por condições sensíveis de atenção primária. Então, James, foi o primeiro que avaliou o impacto da estratégia do programa de saúde da família, quando se chamava o programa de saúde da família, na mortalidade entre 90 e 2002, esse foi um artigo que eu acho importantíssimo e foi uma referência também do ponto de vista não somente para a evidência que trazia, uma das primeiras evidências de um impacto tão forte de um programa de atenção primária no mundo, mas também para a metodologia que nós depois importamos também no nosso grupo, e eu digo na mesma metodologia, publicamos alguns anos depois, um estudo mostrando o impacto da atenção primária, da estratégia de saúde da família, na mortalidade cardiovascular. A professora Inés com o professor James também mostraram a efetividade da atenção primária na redução de hospitalização e não necessária, mas também tive efeito em alguns desfechos, como, por exemplo, a qualidade da informação vital, de uma certa forma não tão esperada, é um dos programas de atenção primária mais evaluada do mundo, eu acho, provavelmente James me corrija depois se estou errado. Qual é a metodologia que vamos utilizar? Vamos utilizar os estudos, os desenhos de estudos, a metodologia mais robusta possíveis para esse tipo de avaliação que se denota, se chama de quase experimental. Nós temos no nosso pool de pesquisadores muitos economistas, e eles gostam muito desse termo, não é, utilizamos menos, mas nós aprendemos a utilizar e a, dizemos, raciocinar sobre todas essas metodologias. Então, o paramento de periscória de propensão, desenho de regressão descontínua e também, quando possível, atraso administrativo aleatório. E esses desenhos estão sendo utilizados de forma combinada e complementar. O terceiro objetivo, prever o impacto de diferentes cenários socioeconômicos e de implementação de intervenções públicas sobre a dinâmica e a transmissão do HIV AIDS no Brasil até 2040. Ou seja, depois de ter passado muito tempo avaliando com essa incrível base de dados a nível global e a nível subparacional com a definição, capacidade, um poder estatístico na capacidade de fazer subanálises que provavelmente são únicas, e nós vamos ter uma quantidade de parâmetros que nos vão permitir de fazer uma modelagem matemática esperamos, o mais sofisticado e preciso possível. nós vamos utilizar aqui também de forma bastante inovadora uma integração entre micro-simulações dinâmicas, os clássicos modernos modelos compartimentais de HIV AIDS e modelos baseados em agentes. A ideia geral é essa. Então, depois desse estudo sobre a corte de 100 milhões e também estudos na população mais geral com dados agregados e outro tipo de dados. vamos utilizar todo esse conjunto de dados e de parâmetros para simular a epidemia de HIV AIDS nos próximos anos, de 2040, mas simular quais vão ser os efeitos de mudança socioeconômica. Infelizmente, hoje, é algo particularmente importante, estamos antecipando essa parte, porque, infelizmente, com o que está acontecendo, com a Covid, a pandemia tem uma situação de crise econômica dramática. Então, nós estamos fazendo esforço o mais rápido possível para tentar já começar a fazer alguns modelos e tentar ver quais vai ser o efeito da crise econômica, mas também quanto o programa de redução da pobreza com a Bolsa Família e de ampliação do universal recovery, a cobertura da saúde como a estratégia sobre a família pode mitigar esse efeito. E, por isso, vamos utilizar a que estamos desenvolvendo e que temos chamado Plataforma Brasileira de Projeção de Saúde, desenvolvida pelo Instituto de Saúde Colletiva da UFBA. O nosso objetivo é desenvolver projeções de impacto de mudança socioeconômica e de política pública em vários desfechos de saúde na população brasileira. A ideia dessa plataforma é de ser particularmente flexível, utilizar diferentes bases de dados disponíveis, diferentes modelos matemáticos de forecasting e tentar, no limite, sabemos que no modelo matemático são todos úteis, mas, pelo menos, a maioria deles deveria ser úteis, mas, claro, tem situações absolutamente imprevisíveis, mas são seguramente elementos para ajudar a tomada de decisão. Então, com essa plataforma, vamos fornecer as mais robustas possíveis, precisas, detalhadas, projeções baseadas nessa base de dados. Então, estamos construindo uma versão que é adaptada pela Corte de 100 milhões de brasileiros, que temos chamado Simulacadu. Então, temos desenvolvido, nos anos passados, uma outra versão chamada de Integrated Platform for Evaluation Forecasting, IPF, para toda a população brasileira. E, com essa, temos publicado alguns artigos, mostrando como, na crise passada, que começou em 2015, esse aumento da pobreza e desemprego ia aumentar, como foi depois, demonstrado, a mortalidade das crianças e como alternativas respostas políticas a essa crise, que poderiam ser, que, infelizmente, foram de austeridade fiscal, mas poderiam ter sido de ampliação da cobertura de programas de redução da pobreza e de programas de atenção primária, iam criar cenários diferentes de mortalidade e trends diferentes de mortalidade, claramente, permitindo de evitar um grande número de mortalidade de óbitos em crianças. Temos feito também outro estudo mostrando, especificamente, modelando como diferentes coberturas de atenção primária podiam influir na mortalidade prematura em cenários de mortalidade prematura no Brasil, como é o evento desse gráfico. aqui é o efeito da crise econômica de 2015 na mortalidade prematura, que aumenta a mortalidade prematura e as diferentes cenários de implementações possíveis da saúde da família, da estratégia sobre família, trazem diferentes cenários e uma diferença ao final no número de óbitos ao longo do período de estudo até 2030. E, para terminar, temos avaliado, dois anos atrás, tivemos uma questão muito forte, um debate muito forte sobre os médicos e sobre os médicos de origem cubana também, mas temos produzido um artigo, todos esses artigos têm sortido muito impacto na imprensa e é algo que foi muito importante para nós porque o nosso objetivo dessa plataforma era de tentar de fazer, pelo menos mostrar algumas evidências. Tomar a decisão política é um processo muito complexo, particularmente ultimamente, mas nós acreditamos como cientista que mostrar essas evidências, estes cenários poderia pelo menos contribuir ao debate e, quem sabe, mudar algumas decisões. Então, a conclusão dessa visão muito geral do projeto que vocês entenderam, imagina, é uma complexidade grande, implica competências muito diferentes, mas, no final, o resultado disso será um esforço, os resultados serão dados para um esforço integrado de diferentes pesquisadores e instituições que vão aplicar a sua expertise e conhecimento na análise de cortes única de Big Data e na elaboração de plataforma de forecasting inovadora. E, só para concluir, eu queria muito agradecer, claramente, a colaboração de todo mundo, desde a UCLA ao Instituto de Saúde Coletiva, ao SIDACS, mas, sobretudo, eu queria falar dos pesquisadores, os doutorandos e o pós-doutorando, porque não foi um pedido fácil para ninguém, mas, às vezes, as pessoas que trabalham mais na ponta, mesmo que estamos falando de dados secundários, então, não necessariamente no campo, as pessoas que trabalham na ponta, às vezes, são supressão e lutaram muito e conseguiram ir na frente, mesmo, num período muito complexo, algumas pessoas contraíram o Covid, algumas pessoas tiveram problemas familiares importantes e, mesmo assim, continuaram lutando e portando na frente o nosso projeto. Então, queria um particular obrigado para eles. Obrigado. Muito obrigado a todos os panelistas, o professor Inês, o professor James, o professor Yuri e Chiara, o professor Hazel, excelente apresentação. nós estamos um pouco com o horário já avançado em relação à nossa previsão, tem apenas no chat do YouTube para estar acompanhado duas questões do Egberto, queria dizer que não, não temos, Egberto, previsão sobre as partes específicas para tratar a relação entre Covid e HIV e AIDS, isso não faz parte, mas sim, já temos previsão de artigos publicados talvez até o final desse ano, já há trabalhos submetidos a congresso e artigos em processo de elaboração, esperamos que até o final desse ano já venha os primeiros artigos publicados. Mas eu queria agradecer a todos que acompanharam, assim como o David mencionar aqui a importância do papel destacado que tem tido todos os pesquisadores que não apareceram hoje aqui visualmente, mas que estão aí acompanhando os doutorandos, pós-doutorandos, mestranos, toda a equipe de apoio da UCLA, da UF, do ISC, do CIDAX, da Fiocruz, da TAPEX, enfim, é uma equipe grande, esse trabalho envolve muitas pessoas, muito dedicadas, comprometidas, competentes, e tem feito trabalhar nesse projeto não somente um desafio, mas também uma satisfação. eu quero então agradecer a todos que acompanharam até aqui, todos que estiveram aqui presentes por essa participação e desejar que esse seja apenas o primeiro do nosso encontro, certamente terão outros para que continuemos nesse processo de produção e difusão de conhecimentos para não só compreender melhor o fenômeno da realidade, mas também subsidiar o processo de formulação de políticas e subsidiar o enfrentamento dessa epidemia. Desejo a todos uma boa noite e até um próximo encontro. e aí e aí Obrigado.